O carnaval já passou, e eu não tô nem ligando O verão é vem aí, e o bonde tá só botando O carnaval já passou, e eu não tô nem ligando O verão é vem aí, e o bonde tá só botando Só botando, só botando É o rapade só botando TSM produtora O carnaval já passou e eu não tô nem ligando O verão é vem aí, o band tá só votando O carnaval já passou e eu não tô nem ligando O verão é vem aí e o band tá só votando E o band tá só votando Só botando, vou editar, só botando, 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 então Ô Majingu, cadê aquele solo que só você sabe fazer, rapaz, ó Esse é o Mr. Tag, fechadão com MC Summer, tá? Do nosso jeito é mais gostoso, moleque O Estourado Só vou te dar um lance, não fique apaixonada Só vou te dar um lance, não fique apaixonada Comigo é assim, comigo é assim Aê! O pente, o pente, o pente Pente, pente ralo, pente ralo, pente ralo, pente ralo, pente ralo Pente, pente ralo, pente ralo, pente ralo, pente ralo Só vou te dar um lance, não fique apaixonada Só vou te dar um lance, não fique apaixonada Comigo é assim, comigo é assim O peite, o peite, o peite Peite ralo, peite ralo Peite ralo, peite ralo, peite ralo Pode transformar que eu tô comendo todo mundo Pode transformar que eu tô comendo todo mundo DSM Produtora, Diego Produções, estourado meu filho Beco Produções, estourado Adestrador profissional, com a firma milionária Adestrador profissional, com a firma milionária Nós adestes essas cadelas, nós adestes essas cadelas Volta pra sentar Itaco Volta pra sentar Itaco Nos adestes essas cadelas, volta pra sentar Itaco Volta pra sentar Itaco Nos adestes essas cadelas, volta pra sentar Itaco Volta pra sentar Itaco Volta pra sentar Itaco Nos adestes essas cadelas, volta pra sentar Itaco Só lá mais de burro Adestrador profissional, com a firma milionária Adestrador profissional, com a firma milionária Adestes essas cadelas, nós adestes essas cadelas Volta pra sentar Itaco Volta pra sentar Itaco Volta pra sentar Itaco Dois a três são as cadenas Volta pra sentar Itaco BSM Produtora As novinhas da baixada Agora tão famosas As novinhas do PTL Agora tão famosas Não quer saber de nada Vim na bunda pros malocos Não quer saber de nada Vim na bunda pros malocos Não quer saber de nada Vim na bunda pros malocos As novinhas da baixada Agora tão famosas As novinhas do PTL Agora tão famosas Não quer saber de nada Vim na bunda pros malocos Não quer saber de nada Vim na bunda pros malocos Não quer saber de nada Vim na bunda pros malocos Não quer saber de nada Vim na bunda pros malocos Não quer saber de nada Vim na bunda pros malocos Não quer saber de nada Vim na bunda pros malocos Não quer saber de nada Vim na bunda pros malocos Não quer saber de nada Vim na bunda pros malocos Não quer saber de nada Vim na bunda pros malocos Não quer saber de nada Vim na bunda pros malocos Eu já falei, não quero que faz a fila, pode vir tudo de vez Eu já falei, eu já falei, não quero que faz a fila, pode vir tudo de vez Que o bonde vai pegar, que o bonde vai pegar Vai pegar, bagaça, vai pegar, bagaça, vai pegar Pode transformar que eu tô comendo todo mundo Eu já falei, não quero que faz a fila, pode vir tudo de vez